Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, espero que com vocês estejam tudo bem também. Vamos para a nossa receitinha de hoje. Hoje eu vou estar fazendo um omelete com rúcula, tá? Aqui eu vou estar usando algumas folhas de rúcula que já está limpa, dois ovos, orégano e pimenta do reino. Apenas esses temperos, tá bom? Aqui a gente vai estar em sal a gosto. Vamos estar cortando, vamos colocar minhas folhas aqui. Olha que esfolha bonita, ó. Vendo? Olha. Esse omelete de rúcula fica muito bom, viu? Muito gostoso. Esportar grossaramente assim, ó. Não tem que ser fininho, não, tá bom? Os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. Se inscreva no canal, deixa o joinha e ativa o sininho para receber todas as notificações. todos os vídeos que eu postar. Já eu agradeço, tá, gente? Sejam todos bem-vindos ao canal Cléonones. Vou fazer só. Vocês podem estar dobrando a receita. Vamos estar quebrando os ovos separadamente. Vamos. Vamos. Aqui a gente vai estar colocando o fiozinho de... Aliás, fiozinho não, gente. Um pouquinho de sal a gosto. Deixa eu ligar o fogo da frigideira. Já está enraquecendo. Fica bem quente, tá? Ó. Deixa eu pegar uma colherinha aqui, ó. Está colocando um pouquinho de pimenta do reino. Apenas esses dois temperos que eu vou estar usando, ó. E um pouquinho de orégano. Fica delicioso a sua omelete, ó. Vamos misturar bem, bater bem, ó. Agora a gente vai estar colocando o fiozinho de óleo aqui. Fica delicioso a sua omelete, ó. E a gente vai estar colocando, ó. Com o auxílio do garfo, ó. Vai espalhando. Vou pegar uma tampinha. Colocar, tampar ele, ó. Vou pegar umas colhinhas para espalhar para cá, bonitinho. Espalhar bem, ó. Eu gosto, gente, de fazer o omelete no fogo baixo. Ele está cozinhando por dentro. E aqui, ó. Está vendo? Vou abaixar o fogo. Bem baixinho. E vou deixar aqui. Vou pôr uma tampinha nele. Depois eu viro com o auxílio de um prato. E aí a gente volta para estar provando essa delícia. Tá bom? Até já. Pronto, gente. Olha o nosso omelete como ficou. Olha que saboroso. Olha. E bonito, né? Agora a gente vai estar provando um pedacinho. Porque esse aqui é com o meu almoço. E a minha irmã Zuiuda, que está aqui zuiando ele, ó. Já querendo um pedacinho, viu? Só que esse aqui a gente vai almoçar ele. Ó. Provar só um pedacinho com vocês. Estão servidos. Delicioso, gente. Super recomendo. Que maravilha. Um gostinho maravilhoso, viu? Muito bom. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E o meu muito obrigado a todos vocês. Gratidão a todos, tá bom? E fiquem com Deus. E tchau, gente. Um beijo a todos. Tchau. 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 Tchau.